Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Considere o conjunto C. Para cada escolha possível de números que são retirados desse conjunto C, dois a dois juntos formamos o polinômio este aqui. A soma das raízes contadas com multiplicidade de todos os polinômios formados nesse processo é igual a, e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Tem que saber esta relação de Girardi. Estou falando de polinômios de grau 4. A soma de suas quatro raízes é menos o coeficiente do termo com x³ dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. E tem que saber que a permutação de n objetos é n fatorial. É o total de maneiras de se embaralhar n objetos diferentes. Sabendo isso aqui, dá para encarar a questão. Eu começo com um exemplo. Os coeficientes desse polinômio podem ser 1, 2, 3, 4 e 5. E não vale repetir. Coloquei A4 igual a 5 e A3 igual a 4. Bom, eu já gastei o 4 e o 5. Sobraram 1, 2 e 3. Existem esses seis polinômios em que... Aqui eu coloquei os números 1, 2 e 3. Por exemplo, 1, 2 e 3. 1, 3 e 2. 2, 1 e 3. Aqui nós tivemos a permutação de três objetos. 3 vezes 2 vezes 1, que deu o 6. Por isso eu estou falando de seis polinômios. Seis polinômios em que... Aqui eu fixei A3 igual a 4 e aqui eu fixei A4 igual a 5. Se eu pegar, por exemplo, este polinômio aqui. A soma de suas raízes é menos o A3 dividido pelo A4. que dá menos o A4, menos 4 quintos. A soma das raízes deste polinômio aqui. A soma das raízes deste outro polinômio também é menos 4 quintos. A soma das raízes deste outro polinômio também é menos 4 quintos. Porque essa soma só depende do A3 e do A4. E todos os que aparecem aqui possuem o mesmo A3 e o mesmo A4. Então, para eu somar as raízes de todos estes polinômios aqui, basta eu pegar este número e multiplicar por 6. A soma das raízes de um deles vezes 6. Porque todos possuem esta mesma soma. Bom, aqui eu falei desta situação específica. A4 igual a 5, A3 igual a 4. Que é isto daqui. Menos 4 quintos vezes 6. Aqui tem 4 quintos e aqui tem menos 6. Este número está aqui. Vou olhar para este grupo aqui. Aqui eu fiz o A4 igual a 5. E aqui eu fiz o A3 igual a 4. Mas eu poderia ter feito com o A3 igual a 3, com o A3 igual a 2 e com o A3 igual a 1. Então, a soma destes vezes este menos 6, completa todos os casos em que este coeficiente aqui é 5, o A4. Bom, mas tem outras possibilidades. Aqui eu estou falando de todos os casos em que o A4 é 4. Aqui eu estou falando de todos os casos em que o A4 é 3. Tem aqueles 6 polinômios em que aqui nós temos o número 3. Aqui, todos os casos em que o A4 é 2. E aqui eu estou falando dos casos em que o A4 é igual a 1. Então, por exemplo, quando eu pego este menos 6 e multiplico por este 4 sobre 1, o que é que eu estou falando? Estou falando da soma de todas as raízes daqueles 6 polinômios que possuem aqui o número 1 e aqui o número 4. Então, você nota que esta soma toda pega todos os polinômios. E agora eu vou deixar como tema de casa. Depois, você pode pausar o vídeo e com calma fazer esta soma toda. Por exemplo, estes aqui são este 10 quintos aqui. Depois tem que fazer o MMC que é 60. E daí nós teremos este número aqui. e com mais paciência você vai lá e chega a resposta menos 351 sobre 2. Esta parte aqui você faz na sua velocidade. Resposta é esta aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. slepto bem. 855... FATO... 20... Obrigado.